Eu começo perguntando pra Fernanda, que é dermatologista, sobre a dieta do HCG, a famosa dieta, né? Como ela funciona, doutora? É uma dieta de 40 dias, seguindo um protocolo de uso do hormônio da gravidez, que é o HCG, em doses muito pequenas, não tem risco porque o nosso organismo já conhece esse hormônio. Então nós chamamos isso de hormônio bioidêntico, quando o organismo já reconhece, não é uma medicação sintética, como tantas outras usadas aí pra reduzir fome, reduzir a ansiedade. Então o paciente faz uma dieta de 500 calorias por dia, baseada muito em proteína, e vai tomando esse hormônio diariamente. O resultado é excelente porque a pessoa perde gordura e não perde massa magra. O que é difícil, né? Perder a gordura. Muito! Perde a gordura anormal, mas mantém a parte muscular, a massa magra. Muitos pacientes até aumentam o índice de massa magra durante o tratamento. Olha que bacana! E o homem pode fazer? Muito melhor o resultado em homem, por incrível que pareça. Até nisso eles têm sorte. Pois é! Muito! São todos! O resultado é excelente pra homem. A gente tem uma média, claro que cada organismo funciona de um jeito, mas a média nesses 40 dias pra homem é de 12 a 15 quilos de perda. Perfeito! Maravilha! Resultados excelentes. Por que algumas pessoas, mesmo fazendo dietas, exercícios físicos, não conseguem perder peso? Doutora, tem uma explicação pra isso? Tem sim! Se a pessoa tiver com a parte hormonal desbalanceada, em desequilíbrio, pode fazer a dieta que for, ir pra academia, fazer exercícios, não vai dar resultado. Os nossos hormônios são como maestros do nosso organismo. Então eles têm que estar em sintonia, sincronizados, funcionando pra dieta, a perda de peso deslanchar. Entendi! Fabiana, todo o processo de emagrecimento, ele passa por perda de gordura. E o que há de mais moderno nesse sentido? Vânia, hoje a gente tem algumas técnicas pra redução de gordura. Entre elas, a criolipólise, ela é indicada pra aquela gordura pequenininha, pra pessoa que já é magra e não consegue perder aquela gordurinha na ginástica, é pra gorduras pequenas. E a criofrequência, que é pra tratar uma região maior, pra quem está em processo de emagrecimento, que aí vai ter outras patologias associadas, como uma flacidez, junto com a gordura localizada. No caso, a flacidez também é tratada? Com a criofrequência, sim. A sinergia entre o quente e o frio da criofrequência faz com que estimule muito o colágeno da pele. Então, esse tecido que está mole, que está caindo, por causa do emagrecimento esvaziando, ele vai ficar bem mais firme com a sinergia do quente e do frio. No caso, esse é o processo, né? Porque a criolipólise é o congelamento. E a criofrequência, ela traz o quê? O aquecimento? Como é exatamente isso? A criolipólise, ela faz o congelamento. Existe uma técnica de ser aplicada hoje em dia, que está sendo muito usada, que é a criolipólise de contraste. Então, a gente reaquece 5 minutos, faz depois o resfriamento durante 45 minutos, que é o processo da criolipólise, e depois reaquece durante 5 minutos. Esse reaquecimento final faz com que um aporte sanguíneo chegue no local, antecipando o nosso resultado, que a gente iria ver só depois de 90 dias, a gente começa a ver já no começo da primeira, segunda semana que foi feito. E a criofrequência, ela também trabalha quente e frio, só que simultaneamente, juntas. Então, ao mesmo tempo que o tecido está gelado superficialmente, ele está trabalhando uma temperatura muito quente embaixo. Então, essa sinergia dessas duas ondas faz com que ajude no emagrecimento da célula de gordura e também nessa reposição de colágeno. Então, dá firmeza, emagrece e dá firmeza junto. Hoje, a preocupação da clínica, onde você tem todos esses tratamentos, é você emagrecer com saúde. Por isso, vocês trabalham de forma tão integrada, com vários profissionais. Quais são esses profissionais que a clínica oferece hoje para trabalhar em conjunto? Olha, a clínica, nós estamos com 9 profissionais. Dermatologista, esteticista, nutricionista, psicóloga, tem uma coach, tem outras especialidades médicas, além da Dermato, que temos uma cardiologista e um urologista. Então, todo mundo ajuda um pouquinho nesse entendimento do que é a pessoa em si. Porque o trabalho hoje não é só você focar em uma coisa. Você tem que entender o seu paciente, entender qual é o problema do seu paciente. E aí, a gente consegue centralizar o tratamento do paciente, dando sequência e indicando que é melhor para o paciente. Hoje, para você perder peso, qual é o procedimento mais rápido? Você já teve procedimentos que a pessoa perdeu peso rapidamente? Tive. O procedimento mais rápido para perder peso hoje na clínica é o HCG. Que a doutora Fernanda falou bastante. Então, o HCG é um procedimento mais rápido. Porém, existem outras técnicas que você pode estar associando com a nutricionista, com os tratamentos estéticos, para uma redução de perda consciente também. E com beleza, né? Com beleza, já. E agora, Fernanda, eu quero fazer uma pergunta que acho que o pessoal de casa também gostaria de estar fazendo, aproveitando a sua presença. Medicina anti-age, que é anti-idade. O que tem de novidade nesse setor também? Na verdade, hoje, ninguém quer envelhecer. Então, a medicina anti-aging, esse termo surgiu, voltamos nas histórias dos hormônios. A gente começa a decair o nosso nível hormonal a partir dos 30 anos. Tão cedo assim? Cedo, gente. Ai, que tristeza. Então, dos 30 para frente, ó, é uma ladeirinha que a gente vai descendo. Então, com essa modulação hormonal, nós vamos realinhando os eixos hormonais, tentando manter os nossos hormônios mais próximos desses 30 anos possíveis. Por isso, se chamou de anti-idade. É trazer a melhor qualidade, o seu organismo na eficiência máxima, igual quando a gente tem 30 anos, né? É verdade. O que não é fácil, mas é possível. Ou é possível. É só fazer uma boa avaliação hormonal, fazer a suplementação adequada com o médico que se especializou nisso. E, ó, dá pra tocar a vida super bem. Bacana. Eu quero saber, pra quem tem mais de 50, a modulação hormonal, ela é indicada mesmo? Então, são hormônios bioidênticos, não são hormônios sintéticos. Então, não há o risco de câncer, que o grande medo hoje, quando você fala em hormônios, é causar câncer. Se isso fosse verdade, as pessoas com 25, 30 anos no auge hormonal teriam muito câncer. E, estatisticamente, a gente sabe que é na fase mais, depois, mais idosos, mais velhos que têm câncer, né? É verdade. Então, é seguro usar modulação hormonal com hormônios bioidênticos, que o nosso corpo reconhece. Perfeito. Olha, adorei essas meninas aqui, sabem tudo, viu? Bom, eu quero agradecer a sua presença. Muito obrigada. É um assunto polêmico, a gente tem que voltar mais vezes. Dá pra fazer uma pauta só nisso. Dá pra fazer um programa inteiro só disso. Sucesso lá na clínica Equilibrium. Obrigada, obrigada. Um beijo pra minha podóloga, pra Wanda. Se eu não mandar beijo, eu apanho dela. Pode deixar o dele fora. Obrigada, meninas. Obrigada, obrigada.